Companheira Anda Quem sabe a razão que eu fui embora Até jurei de nunca mais voltar aqui Pois a mulher que eu mais amei com outro mora Só Deus quem sabe quanta dor eu já senti Porém agora junto com sérios amigos Só hei de amar nesta lua cor de prata Nesta viola que sempre sofreu comigo Que me acompanha nesta nova serenata Revendo ao alto a linda luz da lua cheia Ouvindo a voz dos meus velhos companheiros O som com o lente desta viola que ponteia Eu canto a mágoa de um pobre seresteiro Hoje meu peito tem profunda cicatriz O meu destino é amar quem não me quer Eu sei que ela como outro é feliz Eu não consigo gostar de outra mulher E quando eu passo no local que ela morava Eu não consigo nem olhar mais na janela Me lembra as tardes que ela sempre me esperava Nas horas negres que eu passei ao lado dela